Olá alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema doenças negligenciadas e emergentes. Vocês já ouviram falar sobre essas doenças? Provavelmente vocês conhecem várias dessas doenças, mas não sabiam que elas são chamadas assim, doenças negligenciadas e emergentes. E por que elas são chamadas assim? E é isso que a gente vai trabalhar hoje. E aí eu lembro a vocês que nós estamos trabalhando, né, dentro daqueles temas geradores, falando sobre saúde, tá? Então, o nosso tema gerador é saúde e aí dentro desse tema gerador nós vamos falar um pouco sobre as doenças negligenciadas e emergentes. E aí para dar as boas-vindas a vocês, como nós sempre fazemos aqui, né, eu trago a figura de uma mulher, uma outra mulher cientista, né, que representa os estudos brasileira, né, que é Maria Adélia Aparecida de Souza. Ela que é geógrafa brasileira, especialista na área de planejamento urbano e regional, professora titular da USP, Universidade de São Paulo, e é considerada pela CNPq, né, é uma das mulheres pioneiras da ciência no Brasil. E aí para a nossa aula eu trago essa música de Rod do Jacarezinho, né, o compositor, que se chama Zé Meningite. E ela diz o seguinte, Zé Meningite já teve bronquite, bronquite, leptospirose, cancro, sarampo, catapora, varíola, cachumba e gastrite, tétano e hepatite, febre amarela e conjunte 20, derrame cerebral, coqueluche e celulite, paringe, doença de chagas e labirintite. Ah, meu Deus, igual Zé Meningite eu nunca vi. Meu Deus, igual Zé Meningite eu nunca vi. Ele tá vivo. Então, por que que eu trouxe essa música, né, falando de um bocado de doenças? Porque algumas dessas doenças, né, que esse Zé Meningite teve, elas são consideradas doenças negligenciadas ou emergentes. E a gente vai entender um pouquinho o que são essas doenças negligenciadas e emergentes. Para objetivos da nossa aula, lembrando que o nosso tema gerador é saúde, né, então nós temos compreender o Sistema Único de Saúde, o SUS, como resultado da democratização da saúde no Brasil, acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde a todo cidadão brasileiro, discutir os motivos pelos quais os hábitos de higiene do corpo, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, os nariz, as orelhas, são necessários para a manutenção da saúde. E aí, né, eu trago essa charge, que ela diz o seguinte, uma vaca conversando com a outra, ó, não te preocupa essa história das vacas loucas? Por que me haveria de preocupar? Eu sou um coelho. E aí a gente vai ver um pouquinho o que que essa história da vaca louca, que é uma doença, que acomete, né, o gado e que é muito prejudicial e que também pode nos causar doenças, pode infectar nós, seres humanos, né, e o que que ela tem a ver com as doenças negligenciadas e emergentes? Tranquilo até aqui? Mas, Pró, o que é, afinal, doenças negligenciadas, né, o que são elas? As doenças negligenciadas, elas são doenças que afetam a população mais pobre dos países menos desenvolvidos, tá? Então, se a gente for pensar aqui, né, no globo terrestre, os países menos desenvolvidos, e por que eles são chamados assim, né, trazem esse conceito? Que é um conceito também muito discutido, estudado na geografia. Mas por que que Pró, tá trazendo essas coisas de geografia pra cá? Porque a gente vai falar das doenças e o quanto esses países menos desenvolvidos, eles sofrem com as doenças negligenciadas, tá? E aí, por essa razão, essas doenças, elas não constituem um mercado lucrativo, olha só, porque como elas acontecem em países menos desenvolvidos, mais pobres do nosso globo terrestre, e que, por conta disso, né, não tem como ser lucrativo para as empresas farmacêuticas, essas doenças, elas vão ser chamadas de negligenciadas, porque assim, elas não recebem a devida atenção por parte dos laboratórios e outros, e centros de pesquisas situadas em países desenvolvidos, tá? Porque são doenças que acontecem nos trópicos, então a Pró vai retornar aqui a imagem, né? Então os países menos desenvolvidos seriam esses, em vermelho e laranja, tá? Então nós aqui na América Latina, nós aqui no Brasil, né, somos considerados ainda países menos desenvolvidos, tá? Por que, ou em desenvolvimento, por que, minha Pró? Então, exatamente porque nos faltam alguns índices, né, que a gente vai ter uma aula falando sobre índices de saúde, índices de qualidade de vida, e aí vocês vão entender um pouco mais, e aí lembrando o conceito de saúde que vai além, né, da ausência de doença, então quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar em educação, a gente tem que pensar em segurança, a gente tem que pensar em trabalho, a gente tem que pensar em alimentação, a gente tem que pensar em transporte de qualidade, né? Então, quando faz essa observação de todos esses parâmetros, vamos pensar assim, né, a gente observa que a nossa saúde também não vai lá bem, enquanto sociedade, né, enquanto país. E aí, por conta disso, a gente também é um dos fatores, tá? E tem os fatores econômicos, inclusive, envolvidos, e principalmente eles, mas é um dos fatores que também nos levam a sermos considerados países menos desenvolvidos. E como somos menos desenvolvidos, não temos tantas tecnologias, não temos tantos recursos, né? Então, os investimentos em pesquisa para esses grandes laboratórios, elas não existem, né? Então, essas doenças, elas ficam negligenciadas. O que é negligenciado, Pró? Vamos entender que elas ficam esquecidas, elas não são olhadas, elas não são cuidadas, tá? Por outros países, por outras indústrias farmacêuticas. Porque não é lucrativo, que é o que a Pró traz aqui nesse slide, né? Então, acaba não sendo um mercado lucrativo, ou seja, não dá rentabilidade, né? Dinheiro, vamos pensar assim, para as empresas farmacêuticas. E aí? As pessoas se resolvem? A doença, ela desaparece porque as indústrias, né? Ou as empresas farmacêuticas, elas não vêm fazer pesquisa aqui? Não. Essas doenças continuam, e essas doenças assolam muito a nossa população. E aí, por isso também, a importância de nós termos pesquisa aqui, né? No nosso país, que é o que a Pró vai falar mais adiante um pouquinho, né? E nós reconhecermos a importância dos institutos de pesquisa do nosso país. Por exemplo, a Fiocruz, por exemplo, o Instituto Butantan, tá bom? E aí, minha Pró, quais são essas doenças negligenciadas? Elas, normalmente, elas são moléstias, né? Doenças crônicas e debilitantes, que podem causar invalidez e morte nos indivíduos, certo? E vai atacar, vai afetar, vamos pensar assim, os indivíduos que estão em estado de pobreza ou de má condições de higiene. E aí, a gente tem que lembrar também que, para a gente ter uma higiene de qualidade, né? A gente precisa ter água potável em casa. A gente precisa também ter uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, né? A gente precisa ter todo o cuidado de saneamento básico, né? O lixo ser descartado da maneira correta e ser levado para locais corretos, para ele ter uma destinação correta, por exemplo, aterros sanitários, né? A gente pensar no sistema como um todo. E aí, a gente observa que, quando a gente fala de higiene, a gente não está falando simplesmente em, por exemplo, no caso agora da pandemia, né? Não é simplesmente lavar a mão, né? Ou usar a máscara. Tem muitos fatores que envolvem também esses processos de higiene, como, por exemplo, a pessoa ter água em casa, encanada, de qualidade, para que essas mãos sejam lavadas, para que as pessoas possam tomar banho, né? Para que as pessoas possam escovar os dentes, ter esses recursos mínimos, né? Então, tudo isso faz parte desse estudo, desse olhar sobre essas condições de higiene. E o que nós percebemos? Que, muitas vezes, essas doenças negligenciadas, elas são causadas por má condições de higiene. E essas má condições de higiene podem vir, né? Podem ser resultado, tanto de ações individuais, por exemplo, de falta de experiência, ou falta de compreensão da importância de lavar as mãos, de tomar banho uma vez ao dia, pelo menos, né? De escovar os dentes, certo? Então, de ter sempre uma roupa limpa, de cortar as unhas, né? Tudo isso são cuidados de higiene. E que, às vezes, as condições, né? As experiências das pessoas, dos indivíduos na nossa sociedade, não permitiram a elas reconhecer e entender a importância desses cuidados de higiene. Só que nós temos também uma questão econômica, uma questão social, uma questão de políticas públicas que também afetam essa população, que também afetam esses indivíduos mais pobres do nosso país, tá? E aí, quais são essas doenças negligenciadas? Olha só, as doenças negligenciadas, a Pró trouxe alguns exemplos. Por exemplo, a leishmaniose, que é o que popularmente a gente chama de calazar, né? As verminoses. Então, a Pró, o senhor tá com lombriga, tá com solitária, barriga d'água, né? Barriga d'água, popularmente chamada assim, a esquistossomose, tá? Febre amarela, a tuberculose, a filariose, a doença de chagas, a ranceníase, né? A malária, a dengue, todas essas doenças, elas são chamadas de doenças negligenciadas. E, por uma questão espacial, né? Também, elas vão ser chamadas de doenças tropicais. Por que doenças tropicais? E, às vezes, junto aos dois termos, doenças tropicais negligenciadas, minha Pró, que a gente tem que lembrar, e aí fazer um link aqui com a geografia. Os trópicos, né? Quando a gente olha o mapa MUND, a gente vai perceber que os países em desenvolvimento, ou os menos desenvolvidos, eles estão localizados entre os trópicos, tá? De câncer e capricórnio, como, por exemplo, nós aqui no Brasil, certo? E aí, como somos países com menos recursos, vamos pensar assim, não tem tanto investimento para estudar essas doenças, para fazer medicamentos, né? E desenvolver a cura para essas doenças, ou tratamentos mais eficientes, mais adequados para essas doenças, elas ficam negligenciadas, ok? E aí, a importância que nós precisamos ter e reconhecer dos institutos nacionais de pesquisa de saúde, como o Instituto Butantan e a Fiocruz. Por que, minha Pró, né? Fundação Carlos Chagas. Por que, minha Pró, a gente precisa ter esse olhar, porque são esses institutos, são esses locais que vão se debruçar e que vêm se debruçando, estudando essas doenças, que para outros países, para os países ricos, né? Para outros espaços, as indústrias farmacêuticas, as empresas farmacêuticas, não dão importância para essas doenças. Mas o povo, a população, precisa desse estudo, precisa de remédio, precisa de tratamentos adequados, precisa de um olhar sobre essas doenças. Elas não podem ser negligenciadas do jeito que são. E aí, a importância de nós reverenciarmos, de nós olharmos e reconhecermos, né? O quão fundamental esses institutos são. E o quanto é importante, né? Nós, enquanto população, e os governos, né? Que gerem esses institutos, o governo, no caso, federal, estadual, dêem recursos, então, dêem verbas, dêem dinheiro para essas instituições. Por quê? Porque são elas que vão estudar a doença de Chagas, são elas que vão estudar a dengue, a leishmaniose, né? A esquistossomose, a malária. Por quê, minha própria? Porque outros países, né? Não tem interesse em estudar isso. Só que são doenças que acometem a nossa população. Então, a gente percebe, né? A importância desse olhar sobre essas doenças, né? E entender o mecanismo delas. Então, por exemplo, nós temos a doença de Chagas, né? Que ela é transmitida, então, lembra daquela aula falando sobre os vetores, né? Então, ela também é uma zoonose, né? Se a gente for botar dentro do contexto lá, que a gente já estudou sobre as zoonoses. Então, o que é que acontece? A doença de Chagas, ela é transmitida, o vetor, então, da doença de Chagas é o barbeiro, né? Esse bisourinho. E aí, o que acontece? Ele, na hora de se alimentar, né? Ele é hematófago, ele se alimenta de sangue. Então, na hora de ele se alimentar, na saliva, junto com a saliva dele, vem esse agente causador da doença de Chagas. Então, quando a gente descobre, por exemplo, que a doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, né? Por esse inseto. Então, o que acontece? A gente pode fazer medidas de proteção e de afastar, fazer com que esse transmissor da doença, esse vetor, ele se afaste de nossas casas. E aí, por exemplo, casas feitas de taipa, casas que não foram bem construídas, então, tem espaços, buraquinhos em que esses barbeiros, esses insetos poderiam fazer seus ninhos. Então, já se identificou o quê? Ah, então, se eu retiro esses espaços, né? De fazer de ninho, de casa, para esses barbeiros, eles não vão ficar próximos de nós. E isso é uma medida de segurança também. É uma medida de proteção. A mesma coisa, se a gente sabe, por exemplo, que a dengue, a malária e a febre amarela são transmitidas por insetos, por mosquitos. Então, o que a gente pode fazer? Medidas simples, né? De usar mosquiteiro, de usar repelinte, né? Então, são medidas que foi necessário um estudo para identificar de onde vem a dengue, quem é que transmitia a dengue, quem era o causador da dengue, tá? E isso é feito aqui no nosso país, em especial, por esses institutos de pesquisa, esses centros de pesquisa, que são a Fiocruz e o Instituto Butantan, tá? Então, por isso, a gente precisa ter esse olhar e ter essa compreensão. São nesses institutos, por exemplo, que tem feito estudos para identificar, né? Fazer testes rápidos da dengue, né? A febre amarela, ela não... Ela é uma doença que... E a malária, né? Que tem... A febre amarela tem ressurgido, né? E a malária, ela é uma doença que ataca muito a população da região norte do nosso país, né? Então, é algo que a gente precisa ter um olhar, ter um cuidado. A esquistossomose, as verminoses, elas são doenças relacionadas, né? Aqueles hábitos de higiene. Se eu não lavo as minhas mãos, se eu não tenho um saneamento básico de qualidade, né? Se o meu esgoto é a céu aberto, se eu não tenho um tratamento de esgoto, um tratamento de água, né? Se eu não lavo os meus alimentos, se eu não sei a origem adequada da carne bovina ou da carne suína que chega na minha casa, se eu não tenho esse olhar, se eu não tenho esse cuidado, eu posso adquirir, por conta das más condições de higiene, alguma verminose. Então, percebam que todas essas doenças, né? Elas vão ser doenças que nós, até hoje, nós ouvimos falar sobre elas, né? Elas não são doenças estranhas, não são doenças que não existem mais, são doenças que existem e que estão no nosso dia a dia, nós, enquanto brasileiros, enquanto nordestinos, né? A gente ouve sobre todas essas doenças. E o que acontece aqui, o que acontece é que essas doenças, elas ainda não têm ou remédios, né? Ou elas não são tão estudadas. Por quê? Porque elas são negligenciadas por conta da localização geográfica e das condições econômicas do nosso país. Apesar de o nosso país, em especial o Brasil, ser um país rico, ele tem má distribuição de renda e as desigualdades sociais e a extensão, o tamanho do nosso país, né? Faz com que muitas dessas doenças, elas também não sejam, não tenham sido vistas e elas acabam sendo negligenciadas por conta disso. Tranquilo? Então, as doenças negligenciadas, quando a gente fala em doenças tropicais negligenciadas, né? Elas representam um inimigo que se aproveita da fragilidade social e econômica, tá? Então, ó, os trópicos, eles estão aqui e os países que ficam entre os trópicos são chamados de países tropicais, certo? E aí, esses países entre os trópicos, como o nosso, né? O Brasil, muitas doenças negligenciadas estão aqui, nesses países. Então, nós temos no Brasil, na América, vários países da América Latina, vários países do continente africano, né? que acabam tendo as doenças das suas localidades sendo negligenciadas, não vistas. Por quê? Porque para quem produz, né? Em grande escala, remédios, tratamentos, né? Tem um estudo mais aprofundado, acaba olhando para nós, né? Nossos, esses, todos os países aqui, e vendo como não lucrativo fazer pesquisa sobre essas doenças, tá? Então, por que que as doenças negligenciadas, elas acabam gerando uma dinâmica circular de adoecimento e pobreza? Por quê? De um lado, a gente tem uma pobreza e acesso limitado, por exemplo, a água limpa e assaneamento básico. E de um outro lado, essas doenças, né? Elas acabam se perpetuando, elas acabam se mantendo na nossa sociedade, nas nossas comunidades, exatamente por conta das condições de miséria e de desigualdade nessas áreas, né? Onde a pobreza e o acesso limitado à água limpa e ao saneamento acontecem. Então, percebem que acaba se tornando um ciclo de adoecimento, tá? E por isso que é necessário a gente conhecer essas doenças negligenciadas e começar a pensar, né? Enquanto cidadãos, enquanto sociedade, em políticas públicas, em investimento, a pesquisa, a ciência, para que a gente cuide da nossa própria população, para que essas doenças, elas deixem de ser negligenciadas. E aí, essas infecções por doenças tropicais, elas têm muitas causas e elas, principalmente, prejudicam o desenvolvimento, por exemplo, intelectual das crianças, ela reduz a taxa de escolaridade. muitas vezes, ela desabilita os infectados, as pessoas que ficam acometidas dessas doenças para o trabalho e isso tudo configura uma entrave, ou seja, uma barreira para o desenvolvimento humano e econômico das nações. Então, acaba se tornando um ciclo de adoecimento e acaba fazendo com que, né? Os países que são economicamente mais pobres, vamos pensar assim, né? menos desenvolvidos, eles permaneçam nesse lugar de menos desenvolvidos. E essas doenças, elas acabam também sendo, se somando a todos os fatores que geram, né? Essa diminuição de renda, essas desigualdades e todos esses problemas. Percebem o quanto é complexo e é vasto esse olhar e esse entendimento que a gente precisa ter sobre a saúde, sobre as doenças, tá? Certo, pronto. Deu pra entender agora o que são essas doenças negligenciadas. Mas e as doenças emergentes? Então, as doenças emergentes são aquelas doenças até então desconhecidas e que surgiram, né? Se coloca uma média, tá? Mas ela não é fixa. Surgiram nos últimos, aproximadamente nos últimos 20 anos, tá? Então, são doenças emergentes. O que é que emergentes? Elas surgem, né? Elas estão surgindo, emergir, sair de uma superfície, né? Então, elas surgem, elas eram desconhecidas, ninguém sabia sobre elas e aí, nos últimos 20 anos, elas surgem e surgem com uma determinada força e intensidade, né? Acometendo a saúde da nossa população. E é por isso que elas são chamadas de doenças emergentes, tá bom? E aí, existem também, né? As doenças emergentes e as reemergentes. Qual a diferença? A diferença é que as doenças emergentes são essas que não eram conhecidas e que surgem, né? Passam a ser conhecidas e por conta disso, elas acabam, elas acabam sendo estudadas e vistas e a gente começa a se debruçar para estudar e conhecer um pouco mais sobre elas. E as reemergentes são aquelas doenças que, embora elas já sejam conhecidas, e nos últimos 20 anos elas não tivessem tanta importância assim porque, às vezes, já tinha sido, já tem algum remédio para elas ou já tem um tratamento específico, já se conhece muito sobre elas, o número de indivíduos até então era reduzido, né? Conseguiu ter uma redução do número de casos de pessoas com essa doença, tá? E aí, o que acontece? Nos últimos 20 anos, elas apresentam um aumento, elas ressurgem, elas apresentam um aumento significativo do número de casos registrados nos dias atuais, tá bom? Então, por isso que uma é emergente, porque ela surge, antes ela não era conhecida, e as reemergentes, elas já eram conhecidas, mas agora elas voltaram a causar um impacto na nossa sociedade de novo. Por quê? Porque houve um aumento de casos, né? registrados nos últimos dias, né? Nos dias atuais, vamos pensar assim. Pró, e por que que deve ter, essas doenças emergentes surgem, ou essas doenças reemergentes surgem? Existem alguns estudos, né? E algumas hipóteses de que provavelmente, né? Essas doenças emergentes e doenças reemergentes têm surgido, né? Devido a nossa condição de vida, a forma, né? A maneira como nós, seres humanos, estamos vivendo e nos relacionamos com o ambiente, tá? Então, acaba que as nossas cidades têm crescido, por exemplo, né? Têm se expandido, a população humana tem aumentado e ocupado espaços que antes não eram ocupados por nós, que antes eram florestas, que eram ambientes fechados, espaços em que esses seres vivos, eles já existiam, mas que nós não tínhamos contato. E aí, por conta do desenvolvimento econômico, por conta do aumento da nossa população, né? Aumento do tamanho das nossas cidades, nós acabamos agora indo, né? Ocupando esses espaços que antes eram desses seres vivos, que antes eram desses micro-organismos, desses animais. E aí, o que acontece? Acontece que esses animais, eles não vão desaparecer simplesmente, eles vivem ali. Esses seres vivos, né? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, eles vivem ali, eles já existiam ali. E acontece que, muitas vezes, esse contato deles conosco, é que vão acabar gerando, né? Essas novas doenças, né? Essas doenças emergentes, tá? Exemplos de doenças emergentes, né? O que está em vermelho aqui é considerado doença reemergente e o que está em preto são as doenças emergentes, tá bom? Então, a gente tem a MES, a SARS, a COVID-19, né? Doenças que nós, que são causadas por vírus e que nós, é, conhece, estamos conhecendo e sabendo muito sobre elas, né? Por conta desse momento que nós estamos vivendo, momento pandêmico de COVID-19, né? A doença da vaca louca que atinge, né? O gado, como a gente viu lá no início da nossa aula, né? Naquela charge, e ela vai, essa doença, ela vai causar problemas no sistema nervoso do gado e se nós ingerirmos, nós seres humanos, ingerirmos essa, essa carne, né? É contaminada, infectada, isso pode transmitir a doença para nós. Então, a mesma coisa para a gripe aviária e o que tem sido feito, por exemplo, quando é diagnosticado um caso que seja de, é, doença da vaca louca ou de gripe aviária. É feito um processo de mata, todos os indivíduos, todos os, os animais que estavam ali naquela, naquele espaço, muitas vezes é queimado e deixa esse espaço, é, sem uso por algum tempo. Por quê? pró para evitar que haja uma contaminação, que essa doença se alastre, tá? Então, muitos cuidados com relação a isso. É, bactérias resistentes a antibióticos, é, que antes, né, elas não eram resistentes e os tratamentos, eles têm sido dificultados por conta disso. Então, por exemplo, o micobactério, que é um, 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 um micro-organismo que causa, por exemplo, a tuberculose, né, é, tá se tornando resistente aos antibióticos, staphylococcus aureus, que também causa várias infecções, o ebola, né, a dengue, a febre amarela, tá? A própria covid-19, todas essas doenças aqui são doenças emergentes ou re-emergentes, certo? resumindo, então, a nossa aula, a gente viu um pouco e agora a gente conhece e agora já está entendendo os termos, né, o que que são as doenças negligenciadas e as doenças emergentes. Lembrando aqui que as doenças negligenciadas são aquelas que não são vistas pelos países em desenvolvimento, pelas empresas farmacêuticas, né, por quê? Porque essas doenças negligenciadas, elas acontecem em países em desenvolvimento, principalmente sobre a população pobre, né, mundial, e aí por isso não é lucrativo, e aí a gente tem que começar a ter um olhar crítico sobre isso, e essas doenças, elas então ficam esquecidas, não são vistas nem estudadas por esses grandes centros, né, de pesquisa e de desenvolvimento de doenças, de remédios, né, e as doenças emergentes são essas doenças que estão surgindo. agora é a sua vez de fazer as atividades, de estudar um pouquinho mais, eu fico por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem, qualquer dúvida entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!